E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Edel Torres, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o nosso primeiro LT News. Meu, fica no vídeo, não perde de jeito nenhum que a parada vai ser Q&T. Vem com o Gustavo Lima do Harry e solta a vinheta. Meus queridos, se tem uma coisa que tá dando o que falar é esse mercado de criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, ChiaCoin, não é mesmo? Você já ouviu falar na bolsa de criptomoedas Bitsu? Então fica ligado. A Bitsu é uma plataforma pra quem quer comprar ou vender Bitcoin ou qualquer outro tipo de criptomoeda ou qualquer outro tipo de ativo que exista neste meio de criptomoedas, seja Ethereum, seja de ChiaCoin, assim como já existe aqui no Brasil o mercado Bitcoin. A Bitsu, ela te gera uma renda, cobrando uma comissão por cada transação efetuada. Os preços de compra e venda determinam os clientes de acordo com a lei da oferta da procura, onde se pode consultar todas as suas transações através dessa plataforma chamada Bitsu. Pois é, meu parceiro, e aí que tá o pulo do gato. Essa plataforma chegou recentemente aqui pra nós, brasileiros. A Bitsu, ela já tem mais de 2 milhões de clientes lá no México e na Argentina. Eles estavam pra vir aqui no Brasil lá em meados de dezembro, mas eles só começaram a operar de fato agora. E tanto que a companhia já tem, já tá preparando um aplicativo aí pra lançar até mesmo nas próximas semanas. E tanto nesse aplicativo ou via website, os clientes vão poder fazer todo e qualquer tipo de transferência via TED ou via Pix, porque o sistema já tá integrado de acordo com todas as startups de plataforma digital conectada. Segundo, Daniel Vogel, que é o CEO da Bitsu, a meta é que o Brasil se torne o maior mercado dessa companhia. Tanto que a companhia já montou um escritório lá em São Paulo, já tem 60 funcionários trabalhando, mas a meta é que até o final do ano chegue em média 100 funcionários. E a Bitsu, ela diz ser a única plataforma aqui na América Latina que é segura contra roubos de criptomoedas, assim como o Bitcoin, roubo de carteiras digitais como o Bitcoin aqui no Brasil. E além disso, ela tá entre as 10 plataformas mais seguras no ranking internacional de segurança cibernética de acordo com o SER. Cara, mas agora vamos lá. Conselho de amigo, se você é minerador ou você tá pensando em entrar nesse mercado, pense bem, vai a fundo, pesquise, não vá sair fazendo qualquer tipo de loucura por aí. Porque assim, meu querido, da mesma maneira com que esse mercado pode te render uma grana excelente, ele pode te derrubar também se você não souber fazer o investimento da maneira correta. Assim como eu, você também deve estar ansioso para ver mais placa de vídeo chegando nesse mercado, não tá? Pois é, meus queridos. Além das novas RTX 3080 Ti e 3070 Ti que estão para ser lançadas até o final desse mês, a AMD não quis ficar de fora e agora nós temos informações sobre as especificações das novas RX 6600 XT e RX 6600, que são placas que vão completar a linha da AMD e estão para concorrer com as RTX 3060 e 3060 Ti. E as novas placas da AMD vêm equipadas com 8GB de memória GD DDR6 e também contam com a GPU NAV23, que faz parte da família RDNA2 com o chip da RX 6600 XT, o que deve dar às placas um poder de fogo para competir com as placas da NVID. Pessoal, batendo um papo bem reto aqui com vocês agora, desde lá de meados do início do ano passado, de 2020, a gente vem vendo aí um aumento absurdo em tudo quanto é tipo de setor, desde o setor de carnes, legumes, roupa, vestuário, até o nosso setor que chegou agora, assim como placa de vídeo, webcam, telas de LCD, tudo isso deve-se à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Tudo isso vem com uma série de fatores juntos, desde a dificuldade até o aumento do preço na importação e a altíssima valorização do dólar. Além do que, a gente precisa entender que todos os fatores, a gente precisa com que eles se normalizem em frente à economia mundial que a gente vive. Então, considerando como a pandemia, como se fosse o marco zero, onde tudo começou, a gente não pode esquecer que o dólar tem que voltar ao seu preço original, ao seu valor original que era anteriormente, que era o valor de 4 reais, por exemplo. Isso vem antes já da pandemia. Então, o fato é que as fábricas precisam normalizar a sua produção, que o consumo de placas de vídeo, ele acabe diminuindo de fato, que o preço do transporte marítimo também diminua, de fato, reduzindo mesmo. Somente assim a economia do nosso país vai se restaurando pouco a pouco novamente. E aí a gente pensa, olha quantos fatores que nós temos que fazem com que cada problema seja agravado na economia mundial do país. E a gente pensa que se resolver um desses fatores já é uma tarefa completamente difícil, imagine resolver todos. A gente para e pensa assim, meu, nunca vai normalizar. A verdade é que não adianta a gente ficar fazendo especulações que Ah, as placas de vídeo vão melhorar até o final do ano. Ah, as placas de vídeo vão aumentar até o final do ano. Não tem como ter uma previsão concreta desse assunto. Ah, não, mas por que você não tem como prever isso? Simples assim, porque o nosso país, o mundo nunca viveu um cenário desses. Parece que é um cenário pós-guerra se você for parar para pensar. Então, na melhor das hipóteses, se a gente for estimar alguma coisa, é que as coisas comecem a andar pelo menos daqui em torno de 2 a 3 anos daqui pra frente. Só que não se esqueçam que um fator desse, se ele andar, a gente precisa de outros fatores andarem simultaneamente com eles. Por quê? Porque de nada vai adiantar se regularizar a produção da placa de vídeo Se o dólar foi para 6, 7 reais, por exemplo, de nada vai adiantar. Fora todo o contexto do cenário econômico, da pandemia, das taxas de importação e tudo mais. Então, gente, é bom a gente sempre estar preparado para qualquer coisa. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, pra não perder nenhum conteúdo novo que sai aqui no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua crítica, sugestões, que vai ser sempre muito bem-vinda, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo do Gustavo Lima da Deep Web. Valeu! Fui! Um beijo do Gustavo Lima da Deep Web. Valeu! Um beijo do Gustavo Lima da Deep Web. Valeu! Um beijo do Gustavo Lima da Deep Web. Valeu!